Eu vim de lá, da parte onde a corda arrebenta, onde é facinho os mena ir pro crime É nova de droga num balafim, onde a pureza é o que define os homens dos meninos Mas eu sou pouco nas balafitas, ninguém quis passar, ninguém tava lá Quando falta comida no prato, crescer não é voltado Quando fico escasso, mas eu não é esse campeão Mas eu não desisto não, e o filho teu não vai te lutar Não dependo de política, não compraram minha ética Sigo na métrica, é só flow de vagabundo Favelado sobre o mundo, amo minha periferia Eu peço, pai, sou tudo aquilo que o sistema não queria Oh, como eu queria Que os amigos meus estivessem aqui Sem adeus na hora de partir Sem se despedir Por dar uma saudade Menor de idade na lojinha, dentia adrenalina Vende por dois filhos de rico e a patricinha Que tem um pai que é empresário e só pensa na sua Contendo um filho pra caralho, mas caralho expor E pela casa ela moeda a nossa abissão Cês prometeram pra favela e não cumpriram não Cadê o dinheiro da merenda e da educação? A boca fala o que tá cheio, o seu coração Eu faço a oração Sei que sou um vencedor Deus veio me abençoar Minha estrela brilhou Nunca vai se apagar Eu sei que sou um vencedor Deus vai me guiar Sabe quem eu sou Não me desapara É a funk mesmo a fita, tá bom? Copia não!